Pedem-nos para colocar as expressões por ordem crescente. Este exemplo vem dos exercícios da Khan Academy. E se o fizermos na plataforma, iremos arrastar estes blocos por ordem crescente, o mais pequeno à esquerda, o maior à direita. Mas aqui não consigo arrastar os blocos, porque isto é uma só imagem. Mas vou calcular o resultado de cada expressão e depois vou reescrevê-las por ordem crescente. Vamos começar com este 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 1. Qual será o resultado? 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 1. Se se sentirem confiantes, ponham o vídeo em pausa e tentem resolver sozinhos e coloquem por ordem crescente. Bem, 2 elevado a 3, isto é 2 vezes 2 vezes 2, e 2 elevado a 1 é simplesmente 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Menos 2 vai ser igual a 6. Portanto, esta expressão aqui vai ser igual a 6. E esta expressão aqui? Esta vai ser igual a quê? Bem, vamos ver. Temos 2 ao quadrado mais 3 elevado a 0. 2 ao quadrado mais 3 elevado a 0. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E sabemos que qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Algo interessante para pensar é o que será 0 elevado a 0, mas isso será assunto para outro vídeo. Mas aqui temos 3 elevado a 0, que é claramente igual a 1. Temos 2 vezes 2 mais 1. Isto é 4 mais 1 é igual a 5. Este segundo bloco é então igual a 5. E depois temos 3 ao quadrado. Bem, 3 ao quadrado é simplesmente 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 9. Se tenho de colocá-los por ordem crescente, o mais pequeno deles é 2 ao quadrado mais 3 elevado a 0. Este é igual a 5. Vou colocá-lo à esquerda. Depois temos aquela expressão que é igual a 6. 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 1. E por fim, o número maior aqui é 3 ao quadrado. Por isso colocamos esse bloco, 3 ao quadrado, aqui. Vamos colocar esse bloco mais à direita. E terminamos.